Seja bem-vindo à segunda aula de Halo Infinite aqui, onde faremos de você um verdadeiro Spartan. Xbox Masterclass surgiu aí com o propósito de capacitar novos experts nos games da Xbox Game Pass. Precisamos inaugurar falando sobre a principal saga da Xbox. Se você ainda não viu nossa primeira aula aí, prazer, eu sou o Dude e eu vou ser seu professor aqui em Coisas Sobre Halo. Recomendamos fazer uma revisão da primeira aula, onde a gente vai falar um pouco sobre a importância da franquia Halo e também a gente vai falar aonde você pode começar a conhecer este universo fantástico e também como se aventurar no modo multiplayer. Agora, se você já é iniciado no universo do Halo, não se preocupe, fique confortável e vamos pra aula de hoje. Conhecer as armas e os inimigos que você vai encontrar neste jogo já ajuda bastante a garantir algumas kills. Mas, pra elevar o seu nível de hoje, a gente vai falar de algumas coisas que vão um pouquinho além. E a dica é sobre conhecimento de mapa. Muitas pessoas que gostam de jogos de tiros aí, simplesmente acabam andando pra frente e atirando em qualquer coisa que se mova na frente deles. Não é errado, eu mesmo gosto de fazer isso de vez em quando, especialmente quando a gente tá jogando tipo Doom que tá aí no Game Pass. Mas, quando a gente tá falando de um arena shooter como o Halo, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Às vezes você precisa de tática. Por causa disso, é muito importante você se entender e conseguir localizar o mapa. Então, se você é uma pessoa que gosta de flanquear, estude as rotas pra você conseguir sair despercebido e chegar nas costas dos seus adversários. Agora, se você é um cara que gosta de simplesmente dar a cara tapa e ser aquele primeiro, aquele aventureiro, aquele cara que vai num lugar totalmente desprevenido e você gosta de reagir, ter aquela reação e se adaptar no momento que você acabou se encontrando, pô, aí você também precisa entender quais são os pontos mais perigosos pra você ter um pouquinho mais de cautela. Porque, cara, às vezes uma granada bem colocada acaba com a tua jogada. Quando falamos de conhecimento de mapa, não estamos apenas se referindo ao terreno, mas também às armas e veículos que podem estar nascendo. E detalhe, esse tempo é fixo. Então, se você decorar o tempo que os veículos e armas estão nascendo, você pode dominar aquela área e garantir uma vantagem pro teu time. Seja pegando um tanque, uma bunch, uma sniper ou até mesmo uma rocket, além de outras armas e veículos aí que temos no Halo Infinite. Você não precisa saber exatamente todos os mapas de cabeça logo no início, não se preocupe. Mas é uma coisa pra você ficar atento conforme você tá jogando. Lembre, onde tá alguma arma específica, algum lugar que às vezes você sempre acaba aparecendo e tomando aquela lente logo no início do jogo, ou um lugar que você percebe que ninguém passa por lá. Às vezes é um lugar no mapa que não tem realmente muita atração, não tem muita coisa que chama a galera pra aquele ponto do mapa. Mas, é importante você entender onde estão as armas chaves. A gente tá falando daquela rocket, das snipers, os paddle ups como a camo e o overshield. Isso sim, é bem precioso. E também, como sempre, você precisa entender o ritmo de cada mapa. É isso mesmo, tem mapas que você possui ritmo. Então tem momentos que as coisas vão ficar lentas e tem momentos que as coisas vão ficar sempre caóticas e rápidas e por aí vai. Então, por isso que você acaba tendo pessoas que gostam de um mapa de Halo e às vezes detestam outros. Mas, sempre vai ter alguma coisa pra você. E após essa parte inicial aí, que você tá conhecendo os mapas, entendendo o seu estilo de jogo, o que você quer fazer, aconselho você estudar o mapa no sentido de ver os spawns, os pontos iniciais, os onde você acaba nascendo. E o porquê disso? É você entender, ué, se eu nasço aqui, pode ser que o meu adversário também vai nascer aqui. Claro, no início da partida, todo mundo tem um spawn fixo, que é onde você acaba nascendo com o seu time. Mas, ao decorrer do mapa, as pessoas acabam nascendo em vários lugares diferentes. E se você acaba decorando onde essas pessoas estão nascendo, que são pontos específicos, você acaba entendendo que, quando algum oponente está dominando determinada área, é difícil você nascer lá e você acaba nascendo em algum ponto mais afastado. Mas, também tem como você controlar isso para sua vantagem. E é aí que entra a parte de comunicação entre os players. E no Halo, cara, você consegue estar jogando com seus parceiros e dominando determinadas áreas do mapa, e você sabe que o seu oponente vai nascer em lugares que ele tem uma desvantagem. E, cara, aí você consegue garantir uma vitória com mais facilidade. Então, eu falei um pouco aí sobre os pontos de ressurgimento, os spawn points, e você deve estar se perguntando, ué, como que eu sei aonde as pessoas estão nascendo? Tem a questão de você entrar no modo cinema, e você consegue ver onde as pessoas estão nascendo ao decorrer do mapa, e também tem como você entrar no modo fornalha. Às vezes você abre ali um mapa que foi feito no fornalha, por exemplo, a Empirion, que lançou recentemente aqui na última season, e você consegue ver os pontos de ressurgimento. É isso mesmo, você consegue ver esses pontos no modo fornalha, porque alguém foi lá e decidiu exatamente onde cada um pode acabar nascendo. E isso é uma grande vantagem para você. Ainda mais se você procurar uns clipes de spawn kills no Halo, você vai encontrar bastante pessoal que está bem ligeiro nessas coisas. Agora, o próximo conteúdo dessa aula, a gente vai falar sobre completar os desafios semanais e diários que você acaba recebendo aí no Halo Infinite. Como outros jogos online, Halo Infinite também tem o seu passe de batalha, onde você consegue estar desbloqueando itens gratuitamente, e também para o pessoal que decidir comprar o passe da temporada, você libera mais itens ainda cosméticos para o seu Spartan. seja armadura, cores de visor, cores para o seu Spartan, pingente de armas, entre outras coisas bem legais. E também não se preocupe, pois se você não conseguiu comprar o passe desta vez, está tudo bem, você pode estar na sétima temporada, que você ainda consegue estar comprando o passe da primeira, segunda ou terceira temporada. Então, fique tranquilo quanto a isso. Além de que, Halo Infinite também tem os seus passes temáticos aí, então você tem alguns eventos, onde ele te entrega um passe totalmente gratuito, que você consegue estar completando ele e liberando várias coisas legais aí. E para você que quer subir esse passe o mais rápido possível, eu aconselho você a estar fazendo os desafios diários e semanais. E também no semanal, se você completar todos os desafios, você libera algum item ali que ele já vai te falar exatamente o que é. Então você verifica se vale a pena você se esforçar um pouquinho a mais ou não. Eu sempre aconselho o pessoal a estar fazendo sim os desafios, ainda mais no seu começo com essa experiência que é o Halo Infinite, que é para você passar por todos os modos, e você também estar pegando algumas armas que você não usaria normalmente. Te tira um pouco da zona de conforto, mas também você acaba explorando muito mais sobre o jogo. Agora que você sabe a importância dos desafios semanais e diários para você liberar cosméticos para a sua Spartan, ganhar mais conhecimento sobre o Halo, além de conseguir upar o passe de batalha mais rápido, precisamos falar sobre a loja que está no Halo Infinite. Que é onde você consegue comprar créditos de Halo e comprar itens icônicos e irados para a sua Spartan para poder se destacar ainda mais na partida. E também preciso adicionar que nessa loja você encontra aí sets temáticos aí dos seus times favoritos do competitivo do Halo. É bem legal entrar uniformizado numa partida, não é mesmo? Com tudo que você viu até aqui, com certeza você está um pouco mais confortável aí com o Halo. Mas só recapitulando um pouquinho aí, a gente aprendeu sobre o conhecimento de mapas e a importância deles e como você pode utilizar o modo fornalha para aprender mais sobre os mapas e os pontos de ressurgimento. E também sobre completar os desafios que você consegue tanto upar os passos de batalha e conseguir dar um tapa no teu Spartan, tanto também conhecer coisas novas, porque você vai acabar se expondo às situações que você geralmente não iria acabar se colocando se não fosse pelos desafios. Agora vamos entrar aí em umas dicas um pouco mais avançadas. Se você já assistiu a primeira aula e já chegou até aqui, cara, você já está quase graduado aí no Halo Infinite e você já tem o conhecimento suficiente para enfrentar a campanha e até outros jogadores. Mas existem algumas coisas que acabam diferenciando os especialistas dos verdadeiros Spartans. Uma coisa muito importante se entender do Halo é como as armas por si só podem ser, sim, muito poderosas, mas quando utilizadas em conjunto com outras, aí sim você tira o máximo dela. Um exemplo disso é a pistola de plasma. Você carrega ela 100%, acerta teu oponente, troca para um belo de um rifle de batalha, acerta aquele headshot e você acabou de fazer um belo de um combo. Um noob combo. Mas não se preocupa, eu nunca vou te chamar de um noob por utilizar isso, porque mostra que você tem um conhecimento muito bom do jogo. E olha que eu só dei um exemplo de um combo. Tem vários pelo Halo. Então explore aí, tenta brincar com várias armas e vê como elas trabalham juntas e com certeza você vai encontrar algum combo que vai ser muito divertido de se utilizar. Uma dica minha é você utilizar o modo Fiesta para você conseguir estar testando vários combos. Que é um modo onde você vai nascer aleatoriamente com qualquer arma e aí você acaba encaixando alguns combos bem divertidos. Então essa é a minha dica aí para você conseguir encontrar um novo combo aí no Halo. Caso você se encontre jogando Halo Infinite sozinho aí no meio de uma partida, não se preocupe. Utilize os seus marcadores para comunicar com o restante do seu time. É muito importante você conseguir estar pontuando onde estão seus oponentes, pontos de interesse, objetivo, armas, veículos, entre N outras coisas que você consegue fazer com os marcadores. Uma comunicação entre time é melhor do que nada. Vai por mim. Isso aí às vezes salva uma partida. Falamos sobre conhecimento de mapa. Falamos sobre você conhecer as armas e os combos. Precisamos também falar para você conhecer os veículos que tem no Halo Infinite. Pois muitos dos veículos você pode andar junto com a sua equipe. Exatamente. Todo mundo naquele Warthog, ou todo mundo num tanque, uma Wraith, entre outros veículos que temos aí no Halo Infinite. É bem legal. E saiba que você consegue trocar de posição com algum copiloto aí. Então às vezes está tenso, você não está conseguindo dirigir. Ou você é o melhor atirador. Cara, não se preocupe. Troque aí de lugar com o seu parceiro e faça a festa. Muitas vezes você pode utilizar isso para escapar de uma morte, pois você ficou muito danificado, você troca de posição e você acaba sendo uma posição muito mais vantajosa. E às vezes você simplesmente consegue fazer isso para conseguir tacar aquele caos nos seus oponentes. E a gente vai falar aí sobre a parte de movimentação. Não adianta você só conhecer os mapas e algumas armas. Você precisa dificultar a vida de quem decide atirar em você. E com isso você vai aprendendo mais sobre as movimentações pelo mapa. E aí você acaba descobrindo até alguns lugares onde se você pular e agachar, você não precisa necessariamente pular e fazer animação de clamber, onde você vê o seu Spartan se puxando para conseguir chegar no novo lugar. É isso mesmo. Tem lugares específicos em todos os mapas que você consegue simplesmente pular, agachar e você cai certinho na elevação acima. E desse jeito você não perde tempo fazendo aquela animação. E se você não está fazendo animação, você pode estar atirando no seu oponente. E também é bom você conhecer sobre as habilidades que você acaba encontrando aí pelo mapa. Então a gente tem o Warpel, a gente tem os Thrusters, a gente tem várias coisas que você pode utilizar para a sua vantagem. Um Thruster é ótimo para você quebrar a mira do seu adversário e também conseguir alguns ninjas. Agora, o Warpel, cara, você pode fazer de tudo. O cara te arremessou para fora do mapa, cara, usa o Warpel para voltar. Opa, tu está vendo algum inimigo em algum lugar que está um pouquinho difícil para chegar? Talvez o Warpel seja a resposta. E também, você está vendo aquela arma que está um pouquinho longe? Ah, cara, usa o Warpel para pegar ela ou você encurtar a distância entre você e o seu oponente. Então com tudo isso que a gente fala sobre movimentação, muita gente às vezes olha para os Spartans e sabe do peso que é uma armadura dessas e acaba pensando que ela não é tão boa ou eles são lentos. Mas, cara, mano, um Spartan é muito rápido e muito ágil. A armadura dele é pesada, mas, cara, isso significa nada. Com isso, chegamos aí ao fim dessa aula de Halo aqui no Masterclass. Então você já entende a importância da franquia, os primeiros passos para começar neste universo e as dicas essenciais para se tornar um verdadeiro Spartan. Lembrando aí que a parte mais divertida de um jogo é você jogar do seu jeito. Então pegue todas essas dicas aí que eu falei e pratique elas no seu tempo, do jeito que você se sentir mais confortável e do jeito que você mais se divertir. Halo Infinite, assim como todo o restante da franquia Halo, está disponível para os assinantes do Xbox Game Pass, tanto no console, quanto no PC e até mesmo no seu celular com o Xbox Cloud Gaming. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades da Xbox, é só se inscrever aqui no canal da Xbox Brasil. E só para avisar, os conteúdos da Xbox Masterclass não se encerram por aqui. Vamos ter outras graduações disponíveis em breve aqui no canal, feitas por outros especialistas de outros jogos, então fique antenado aí. Enquanto é isso, te vejo no Halo Infinite.